E o peito tá doendo, tomará que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo, tomará que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo, tomará que seja infarto